Fala agora da Volta às Aulas, porque muitas escolas estão retornando já nessa segunda-feira e a dica é com relação ao peso da mochila da criança. O que muita gente não sabe é que o excesso de material pode trazer problemas sérios para a saúde das crianças. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 8% da população abaixo dos 18 anos tem problemas de coluna diagnosticados. O número sobe para 25% quando falamos de dores nas costas. Parte da causa pode ser o excesso de peso das mochilas escolares. A Sociedade Brasileira de Autopedia e Traumatologia recomenda que o peso da mochila escolar não deva ultrapassar 10% do peso corporal da criança. Isso significa que uma criança de 30 quilos deva carregar no máximo 3 quilos de peso dentro da mochila. Para evitar problemas posturais e de coluna, esta fisioterapeuta ensina como usar corretamente a mochila. Para as mochilas de costas, o ideal é que ela não ultrapasse o tronco da criança. As alças devem ser largas e acolchoadas e ela não pode exceder 5 centímetros abaixo da cintura da criança. Duas características são essenciais na escolha do acessório, o tamanho e o peso da mochila. O acessório em si não deve ultrapassar 1 quilo. Se a sua criança já apresenta dores nas costas e nas articulações, procure por um médico que irá encaminhá-la ao fisioterapeuta. Mesmo assim, existem exercícios que, aliados aos cuidados com a mochila, podem auxiliar nesta situação. Sentado sobre o seu calcanhar, você vai levar o tronco lá na frente. Deixe o braço bem esticado e retorna à posição inicial. O segundo exercício se chama ponte. A criança deitada com as pernas dobradas vai subir o bumbum lá no alto. Pode descer. Toma mais uma. Esses dois exercícios que eu ensinei, a criança pode realizar até 3 vezes na semana, duas séries de 15 repetições cada. A criança deitada com a mochila.